CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 20. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, não pode ser transferido para o hospital de custódia, salvo se responder por infração penal praticada após os 18 anos, e por decisão do juízo criminal competente. Artigo 21. Cabe ao Poder Judiciário, sem prejuízo das competências do Ministério Público, fiscalizar a execução dos programas socioeducativos em meio aberto, e aqueles correspondentes a esse medidas privativas de liberdade, zelar pelo efetivo respeito a esse normas e princípios aplicáveis à modalidade de atendimento prestado, e pela qualidade e eficácia das atividades desenvolvidas, observado o disposto nos Artigos 90, § 3º, incisos e inciso II, e 95 da Lei Federal nº 8.069-90, de 13 de julho de 1990, e o disposto na Lei nº M. 2.594, de 18 de janeiro de 2012. § 1º. A fiscalização dos programas correspondentes a s medidas privativas de liberdade importa na realização de visitas a s unidades de internação e semiliberdade, que deverão ocorrer nos termos, do que disciplinar este Conselho Nacional de Justiça. § 2º. O juiz deverá verificar, na fiscalização, se os estabelecimentos de internação e semiliberdade possuem regimento disciplinar, e se este é de conhecimento dos internos, de seus pais ou responsáveis, e do defensor, e se garante ampla defesa ao adolescente. § 3º. A revisão prevista no Artigo 48 da Lei nº M. 2.594-12, deverá ser processada nos próprios autos da execução. § 4º. A regulamentação da visita íntima, na forma do Artigo 68 e Parágrafo único da Lei nº M. 2.594, de 18 de janeiro de 2012, é de responsabilidade do gestor do sistema socioeducativo, que deverá zelar para que ocorra em ambiente sadio e separado dos demais internos, garantida a privacidade, bem como seja precedida de orientação quanto à paternidade barra maternidade responsável e doenças sexualmente transmissíveis, propiciando-se os meios contraceptivos necessários, casos solicitados. Artigo 22. Para o exercício das garantias individuais e processuais dos adolescentes durante o processo de execução das medidas socioeducativas, mormente às privativas de liberdade, deverá ser assegurada a realização de entrevista pessoal com os socioeducandos, na forma prevista do § 11 do Artigo 4º da Lei Complementar nº 8O0-94, com a nova redação implementada pela Lei Complementar nº M. 32-2009, sem prejuízo do disposto nos Artigos 1º e 2º da Resolução nº S. E.T.E. 7 do CNJ. Artigo 23. Os tribunais de justiça promoverão, no prazo máximo de um ano contado da publicação da presente resolução, cursos de atualização e qualificação funcional para magistrados e servidores com atuação em matéria socioeducativa, devendo o currículo incluir os princípios e normas internacionais aplicáveis. Parágrafo único. No prazo previsto no caput, os tribunais de justiça realizarão estudos relativos à necessidade da criação e barra ou especialização de varas de execução de medidas socioeducativas, notadamente nas comarcas onde estiverem situadas as unidades de internação, enviando o competente relatório ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 24. Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal editarão ato normativo definindo os mecanismos de controle de prazos das medidas socioeducativas, bem como de revisão, comunicando à Corregedoria Nacional de Justiça o seu teor, no prazo de 180 dias. Artigo 25. Cada Tribunal de Justiça Estadual e do Distrito Federal regulamentará, no prazo de 180 dias, comunicando à Corregedoria Nacional de Justiça, a forma e prazo de remessa da guia de execução, não podendo ultrapassar o prazo de dois dias úteis. Artigo 26. Esta resolução entra em vigor do prazo de 90 dias, contados de sua publicação. Artigo 25. Abertura